Aqui a gente está na enfermagem e aqui é a ciência biológica, isso que você sabe, aqui é ao lado. E a gente indo pra lá, a gente vai chegar na feita do hospital de volta e tudo. Nessa transição, tem um espaço, que é de passagem, entre esse estacionamento e o outro estacionamento, que é relativamente estreito e muito escuro. A noite não tem iluminação lá. Entendeu? Já teve, mas aí a lâmpada queima, você sabe como é pra trocar, não sei o que, aí... E aí não tem o trombinho, tem que passar por ali. Ah, é, passa por lá, entendeu? E eu já tinha ligado pra ele pra dizer assim, pra dizer assim, pai, venha me pegar aqui na frente do Osvaldo, porque eu tô achando muito perigoso pra eu ir pra casa sozinha, porque não tem insegurança nenhuma aqui. Só que eu não imaginava que o assalto ia acontecer aqui dentro, eu pensei que seria no caminho pra casa do meu pai. E aí quando eu saí daqui do ESEF, tudo muito escuro, não tinha ninguém, realmente não tinha ninguém, não tinha nenhum guarda, nada. E aí quando eu fui passar, assim, já pra desviar de uma fossa, ou seja, já é um problema estrutural, que eu tava tentando desviar da fossa, não queria passar pela água suja, eu fui passar pela parede do ICB, né, que é o de ciência biológica. E que essa parede, esse caminhozinho, já é perigoso pela falta de luz e pelas árvores, e tem umas plantinhas lá que é propício aos ladrões se esconderem. Então quando eu tava passando por ali, no final tinha um homem de bicicleta encostado na parede. E aí quando eu fui passar por lá, ele me abordou. E me ameaçou, disse que tava armado, que ia dar um tiro na minha cara, mas aí ele não mostrou nada. Tava encostado na parede com a minha pipoca. Robou o que, pai? No meu celular. Não vi isso. E aí desde o que então tu mudaste uma coisa? Mudei, que agora eu não saio mais daí sem meu pai. Ele só veio me pegar na porta, praticamente na porta da sala, pra poder me levar pra casa dele. Quando é dia de inglês, eu tenho que dormir na casa do meu pai. Eu não posso simplesmente voltar pra minha casa, porque se eu sair daqui sozinha, é tipo um trauma. Eu já tenho um trauma porque não consigo mais sair daqui sem uma companhia.